Boa noite pessoal, Lívia participando aí conosco da live, estou esperando a doutora Maria Rita entrar, a doutora Maria Rita já está aí online, estou esperando o convite dela para fazer o convite, já mandou, Erika, boa noite, Cristina, hoje nós vamos falar sobre pediatria nessa época de coronavírus, esperando só a doutora Maria Rita entrar. Já pediu, já autorizei o convite, então nessa época de pandemia a gente vem falando muito de coronavírus, de cuidados, então a gente vai nessa semana do Dia das Mães com uma programação especial e dentro dessa programação especial a gente vai falar de diversos temas ligados à maternidade, à mulher e uma delas é a gente falar sobre a pediatria, sobre os cuidados, como essa é uma mãe em época de coronavírus. deixa verificar, pedi para a doutora Maria Rita entrar de novo, pedi o convite, que o convite dela chegou, mas acho que ela teve algum probleminha aqui na aceitação. deixa eu ver aqui, deixa eu ver se pelo outro vai, vamos conectando. Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bem, tudo certo. Prazer em revê-la, né? Igualmente. A doutora Maria Rita, pra quem está acompanhando a nossa live, é uma colega que eu conheci fazendo mestrado lá em Lisboa, nós estamos na mesma turma dessa missão lá em Lisboa e é pediatra lá do Rio Grande do Sul. Nós estamos convidando essa sequência de profissionais renomados para acompanhar as nossas lives. Estamos esperando um pouquinho o pessoal entrar, Rita. O Diogo aí já entrou, o Thaís entrou, a Tanise, que já acompanha a gente também, entrou. Quem achar interessante e estiver participando, eu vou pedir para clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e chamar mais cinco pessoas cada um, que a gente vai enchendo a nossa live e vai participando. Também quem tiver algum tipo de dúvida, pode mandar a dúvida por escrito, que a gente vai respondendo. O pessoal também da minha assessoria está acompanhando, vai selecionar essas perguntas também para a gente ir respondendo, para não deixar ninguém aí sem resposta. Essa live também depois fica salva por 24 horas no Istorys, tá ok? Também mando o link depois para a doutora Maria Rita e ela vai ficar salvo, a de eterno, no meu canal do YouTube, que é o arroba DR Marcos Cavazac. Tá ok? Pessoal entrando, Viviane, Bel, Caroline Lopes, a Suzana Ronquete entrando aí com a gente, pessoal também aí, amigo pessoal da Rita, né Rita? Vou pedir para você apresentar um pouquinho para o pessoal que está participando da live com a gente. Se apresente você como pediatra, onde você trabalha, quais as suas atividades. Então, obrigada Marcos pelo convite. Meu nome é Maria Rita, então eu sou pediatra, sou intensivista pediátrica também. Eu trabalho em pronto-atendimento, basicamente, em emergências, né? Na região aqui da Grande Porto Alegre, Vale do Sinos especialmente. Trabalho com paciente de convênio, paciente SUS, né? Enfim, todos os tipos de pacientes. A nossa idade de atendimento varia um pouco, né? De hospital para hospital. E normalmente até 12, 14 anos, 15 até, isso varia um pouquinho, né? Legal. Eu tenho mestrado em pediatria e saúde da criança e, enfim, essas duas especialidades, né? A pediatria e o intensivismo pediátrico. Legal. E como é que está a dinâmica aí no Rio Grande do Sul em relação à pandemia? Está tendo muitos casos? Em relação, do modo geral, não só na pediatria, depois a gente já entra um pouquinho para a pediatria. Você que está convivendo bastante também nos hospitais, em contato com os prontos atendidos? De uma forma geral, os casos existem, obviamente, assim como em todo o Brasil, né? Tem menos casos do que em relação a Rio de Janeiro, São Paulo, né? Parece que o Estado conseguiu controlar bem. A gente tem baixa, relativa a baixa ocupação das UTIs, né? Pediatricas e de adulto também. Aquele famoso achatamento da curva parece ter acontecido, né? O Rio Grande do Sul parece ter se comportado bem de uma forma geral nisso, né? Os casos existem, os óbitos existem, né? Mas a gente parece estar controlando bem a situação. Não teve, em nenhum momento, assim, mais pacientes do que leitos de UTI, né? Se eventualmente as pessoas vieram a falecer, foi, infelizmente, da doença, mas não por uma falta de suporte intensivo, né? Bom, vamos lá. Algumas perguntas o pessoal já foi mandando para a gente durante o período do anúncio, né? Da live que a gente ia fazer. Então, a assessoria já separou algumas perguntas e eu vou começar a te fazer para a gente movimentar aqui a nossa live. Lembrando que quem tiver ajuda pode mandar que a gente já vai respondendo. Focando um pouquinho na pediatria, né? Aparentemente, a gente está tendo menos casos pediátricos do que talvez até se estimasse, é isso? É, na verdade, assim, acho que não é menos do que a gente estimou, né? Eu acho que desde o início, desde lá da China, quando começaram os casos, já vinha tendo muito pouco caso em pediatria, né? E muito pouco caso grave, né? Que é o que mais preocupa sempre, né? Existem os casos, né? Mas eu dei uma revisada no que tem de literatura até agora, né? E são poucos casos, muito poucos óbitos, assim, Um na Espanha, um na Itália, né? Uma criança de dois anos, um guri de 14. Então, são pacientes muito pontuais, né? Que vieram a óbito. E pacientes pontuais também que internaram, né? Tem se comportado, de uma forma geral, Como uma virose respiratória, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem bastante, né? É um estado que a gente lida bastante com Vírus essencial respiratório, adenovírus, Influenza, parainfluenza, enfim, né? Toda a gama de vírus que pode acontecer. E ele tem demonstrado, realmente, Nas crianças, ele ter, ser uma forma mais sutil, né? A gente tem dados do hospital de clínicas De Porto Alegre, que tinha uma criança internada, né? Com Covid, mas são muito pontuais, assim, né? E em termos de Brasil, também, é muito pontual isso. Não tem a Covid de forma grave. Existe alguma explicação, talvez, O porquê que nas crianças está sendo menos, Ou menos grave, ou menos frequente? Olha, na verdade, Marcos, assim, Eu dei uma olhada em artigos, Mas não tem nada, assim, muito seguro Até agora em relação a isso, né? Existem algumas especulações, né? Em relação à vacina BCG, Que eventualmente poderia cometer menos criança, Enfim, mas são tudo, assim, hipóteses, teorias, Nada comprovado por que elas seriam menos atingidas, né? A gente teve H1N1, né? E teve, nesse, quando teve H1N1, Sim, as crianças foram super atingidas, A gente tinha óbitos e óbitos diários, E era muito, assim, Muita gestante também, naquela época. E hoje em dia, a gente não verifica isso Tanto nas crianças, né? Então, na verdade, a gente não tem ainda nada comprovando Por que que isso acontece, Por que que deixa de acontecer, né? Não tem nenhuma explicação ainda corrente pra isso, né? Até porque é uma doença extremamente nova, né? É uma doença que tem quantos meses de evolução? Seis meses de evolução, talvez, né? Começou na China, então, talvez lá eles possam ter algum estudo a mais O que se tem falado, mas que ainda também não tem nenhuma comprovação É da... Não sei se tu chegou a olhar isso, né? Do Kawasaki, que teria, da síndrome de Kawasaki, Que teria algum vínculo com a pediatria, Mas também, ainda nada comprovado, né? Por enquanto, o que a gente tem, assim, é cuidados de virose geral, né? O que a gente tem, então, é que é uma... A gente percebe essa incidência diferente entre adultos e crianças, Mas, obviamente, por ser uma doença nova, Mas uma doença recente, né? Na verdade, uma virose, né? Um tipo de vírus recente, Ele não se tem ainda uma explicação Ou o porquê dessa diferença de comportamento, correto? Exatamente, exatamente isso A gente... Eu imagino que quando começarem a... Quando a gente conseguir fazer mais estudos, né? Em função disso, a gente vai ter alguma... Alguma evidência, né? Alguma proteína, alguma cadeia, Enfim, alguma coisa microbiológica, né? Que nos diga por que isso acontece, né? Ou até em função de imunidade, De estar informando a imunidade, né? Legal. A Leuzi, que participa sempre das lives conosco, Está aí presente de novo. A Eliandra, mandando um coraçãozinho pra gente aí, Está gostando da live. Gente, pode mandar pergunta, Porque deve ter bastante mãe participando aí conosco. Eu acredito, sabe, assim, Uma das explicações que eu imagino Que possa ser um caminho em relação à pediatria É porque talvez algum tipo de imunização de vacina Ou algum tipo que acometeu essa última geração, né? Ou melhor, esses últimos 10 anos, vamos falar assim, Em relação aos adultos que receberam talvez a mesma vacina, Mas com uma outra cepa viral, Alguma outra coisa nesse sentido, Que acabou não bloqueando para adulto, Mas por uma atualização da própria vacina, Coincidentemente, acabou protegendo em relação ao público infantil, né? Eu acredito um pouco nisso. Porque alimentação, basicamente, É a mesma dos pais, ambientes também, Então não teria... Eu, por mim, não entenderia muito Uma questão mais do dia a dia Em relação entre adulto e criança, né? Falando um pouquinho disso, Já foi uma das perguntas que fizeram para a gente. A imunidade da criança em relação ao adulto, né? A gente, em relação ao adulto, A gente veio desmistificando até em outras lives. O pessoal falou assim, Ah, tem que tomar vitamina D. Ah, tem que tomar vitamina C. E tudo mais. Assim, a gente já desmistificou, Falando que, ah, legal, Vitamina C melhora um pouco a imunidade, Mas não vai proteger contra o coronavírus. Mesma coisa da vitamina D. Saiu uma correria, né? Em cima da vitamina D, No sentido de proteção também. Olha, não é isso. Teve um estudo na Itália, Uma coincidência na Itália, Em pacientes que tinham problema de artrite reumatóide, Enfim, Mas que não tem comprovação disso Em relação à vitamina D no adulto, né? Então, é óbvio, A vitamina D tem uma relação com a imunidade, Mas ela não tem uma proteção ao coronavírus. Óbvio também que quem tem melhor imunidade, Mediante qualquer doença, Inclusive uma doença viral, Pode vir a ter melhor sistema de defesa. Então, também sentir menos os sintomas, Ou permitir que essa doença também se projete Com um quadro clínico mais grave. Na criança, O sistema imunológico, Ele se comporta, Parecidamente, Eu vou falar, Com um adulto, Ou ela exige, Aproveitando o nosso público, Ela exige algum cuidado especial Para a criança, Para imunizar a criança Perante o coronavírus, Ou não? É mais uma questão mesmo de hábito diário. Estou falando que vão perguntar, Perguntaram de vitamina C, Vitamina D, Até de alguns suplementos vitamínicos Que os pediatras passam, Porque o meu filho mesmo de 4 anos Toma os irvite, né? Então, Perguntaram sobre isso. É suficiente? Não é suficiente? Como que você pode comentar isso para mim? Bom, São vários pontos, né Marcos? Primeira, Primeira coisa que eu acho mais importante falar É o seguinte, A criança até os 2 anos Ela suplementa com vitamina D E com sulfato ferroso, né? Então, isso não é por causa do corona, né? Isso existe já há bastante tempo. Então, a criança, A partir dos 6 meses, Quando entra a introdução alimentar, né? A gente já usa sulfato ferroso e vitamina D, né? E isso se estende até os 2 anos, né? Muitas vezes, Estados aqui como o do Sul, A gente tem menor incidência de sol, né? Em relação aos estados mais sudeste, nordeste, enfim, né? E a gente mantém essa suplementação. Não é porque o coronavírus chegou Que a gente vai aumentar ou vai diminuir ela. Isso é feito basicamente para cada criança De uma forma personalizada. Eventualmente, a criança tem uma... Precisa de mais sulfato ferroso Ou mantém, né? Aquela taxa basal que a gente usa, né? Mas isso não muda, né? O que a gente tem que frisar E que é muito importante mesmo É a gente manter a criança Com uma alimentação saudável, né? A gente sabe que é extremamente difícil Todo mundo em casa, toda família em casa A gente manter uma alimentação saudável, né? Na minha humilde visão, eu acho que Nesse momento a gente tem maior chance, né? De colocar a criança para acompanhar a cozinha, né? Dar atividades para ela Que ela consiga se envolver na alimentação, né? E capacitar toda a família para isso Não jogar só no colo do mamãe Não jogar só no colo do pai, né? No colo, sei lá, de alguém que está trabalhando com isso Envolver a criança, né? Nos processos alimentares Deixar ela ter prazer em participar disso E fazer ela comer saudável, né? Tem vários programas já que falam sobre isso, né? Sobre essa alimentação saudável Outra coisa A criança, ela precisa de uma exposição solar também, né? Ela precisa pegar um sol Ela precisa de tudo isso Então, na verdade, não é nada muito pontual, né? São coisas que a gente já deveria fazer sempre E que a gente tem que continuar fazendo Você acha Até a Ângela perguntou Se a vitamina C ajuda Qual que é a sua opinião sobre a vitamina C? De uma maneira A gente tem que fazer o próprio sistema imunológico Porque daí pode suplementar Pode fazer uso de sucos cítricos, né? Espremidos mais na hora Aquela coisa toda Isso é um mito? É uma verdade? Ajuda? Não ajuda? Olha, não tem nada Que a gente diga que seja comprovado Porque senão a gente estava suplementando Vitamina C nas crianças também, né? Assim como a gente suplementa a vitamina D, né? A vitamina C, ela existe, né? Nos cítricos, né? Ela existe, como tu mesmo dissesse Na laranja, né? E aí, a criança que está começando A introdução alimentar Pode comer a fruta Uma criança mais velha Eventualmente pode tomar um suco Como tu mesmo dissesse Espremido na hora, né? Tudo isso ajuda, né? Mas isso são coisas de vitaminas no geral Não é pontualmente da vitamina C Enfim, né? Isso... Vou aproveitar a pergunta da Suzana Que ela perguntou se as crianças com asma Têm maior risco no coronavírus Na verdade, assim A criança com asma Ela tem alguma alteração Ela tem alguma dificuldade No sistema imunológico Ela exige algum cuidado especial E nessa época de coronavírus Ela precisa de alguma atenção especial também? Ou não? A criança asmática, né? Vamos por partes aí Que foram várias perguntas, né? A gente sabe... Eu estou te bombardeando aí Não, estou vendo Mas estou tentando aqui Assimilar tudo A criança asmática Ela tem algumas alterações Já, muitas vezes, de atopia O que isso quer dizer? Que ela tem alguns processos alérgicos Já envolvidos nela mesma Então, às vezes, faz atopia na pele Que são aquelas coisas que as pessoas Chamam de asma de pele Faz o processo asmático mesmo Respiratório Então, o que a gente tem que cuidar Na verdade, com essas crianças São doenças... Assim como a gente cuida com os adultos Porque é uma doença crônica Assim como o adulto tem asma E a gente tem que ficar mais atento Ao adulto asmático Em relação ao COVID A criança asmática Também a gente tem que estar mais atento Em relação às vioses De uma forma geral Especialmente as respiratórias, né? O que a gente recomenda? Que a criança Ela vacine, né? Que ela faça todas as vacinas E, especialmente, a asmática Que ela faça a vacina da gripe Que é anual, né? Então, que ela mantenha essa regularidade Para evitar quadros mais graves Daí, várias mães, né? E, enfim, a própria família da gente Muitas vezes pergunta Mas eu fiz a vacina Por que eu fiquei gripado? Né? Imagino que, para ti também Muitas pessoas devem fazer essa pergunta O fato é que a vacina da gripe Ela evita formas graves da doença Né? Então, isso é para todas as vacinas Que a gente usa A gente não usa a vacina Para evitar a doença Claro que seria o adequado É, seria um mundo Mundo perfeito Mas a gente usa Para evitar formas graves Da doença Então, para O que a gente consegue, né? Do H1N1 É tentar prevenir Uma forma grave É tentar prevenir Que a criança vá para a UTI Que a criança precise ser hospitalizada Eventualmente ser entubada Né? Basicamente são esses os cuidados Cuidados gerais De criança Nessa época É os mesmos Aplicados para a criança asmática Né? Vai manter bastante higiene em casa Vai manter a casa arejada Na medida do possível Vai fazer uso dessas Dessas suplementações De alimentação Né? Normal que a gente faz Vai manter uma alimentação saudável Na medida do possível Continuar com algum exercício físico Que a gente pode envolver a criança Claro, às vezes a gente mora Num apartamento É mais difícil Eventualmente consegue Colocar na sacada Alguma coisa assim Para fazer a criança Gastar mais energia, né? Enfim Basicamente isso São os cuidados Que a gente tem no geral Mais a vacinação anual Legal Olha, a gente tem uma pergunta Aqui da Suzana Quando a criança não gosta de fruta Você teria que suplementar Olha, Suzana Eu vou responder uma parte Eu tento em casa ser criativo Então eu pego a fruta Faço o desenho no prato Eu, minha esposa Para ver se Se participa mais A criança da brincadeira Eu Fica uma pergunta Para 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 a resposta aí Da Rita E Na sequência Eu vou aproveitar Enquanto você responde A questão da suplementação Quando que é preciso Suplementar ou não Que a Bárbara perguntou Quando as crianças Não podem usar máscara Quando estamos na rua Bárbara, eu sou de qual Seria a situação Em que a criança Não pode usar máscara É uma criança ventilada É alguma criança Que tem algum Algum empecilho Eu não entendi Qual a dificuldade Da criança usar máscara Se eu puder Mandar uma segunda pergunta Mais detalhadinha Eu Ficaria mais fácil Para a gente entender Desculpa, Marcos Eu acho que O que a Bárbara quis dizer São crianças menores De dois anos Ah, tá Os bebês É Porque abaixo de dois anos A gente não consegue Usar máscara Nas crianças Não é nem adequado Aliás, não é nem adequado Em crianças Abaixo de dois anos E nem em pessoas Incapacitadas Então Eventualmente Algum paciente Que tem paralisia cerebral Algum adulto mesmo Descapacitado Não pode usar máscara Porque pode fazer Um processo De sufocar Então a gente Não pode usar E qual que é a recomendação Que está dando Então aproveitando o gancho Em relação ao uso de máscara Ou qual o tipo De proteção adequada Qual o tipo De cuidado adequado Estão respondendo A pergunta da Bárbara Para essas crianças Menores de dois anos Então Ou que tem alguma dificuldade Para o uso de máscara O primeiro Não sai de casa O adequado É não sair de casa Mas muitas Muitas pessoas precisam Até porque tem Recém-nascido As pessoas Continuam nascendo Apesar do coronavírus A gente continua aí Com as crianças Vindo ao mundo E é importante Que elas façam Um acompanhamento Com o seu pediatra No consultório Então para isso A gente faz Todos os cuidados Possíveis A gente protege Os pais Protege a pediatra Todos de máscara Tentando evitar O maior contato Possível Cuidar Quando vai para o elevador Enfim Eu vi até Em alguns lugares Aquelas face shield Para a criança Que seria aquela Proteção transparente Aquilo eventualmente Não machucando a criança Porque como pressiona Muito aqui Tem que cuidar Para não machucar A criança ainda tem A cabeça Que está formando Então seria mais Uma sobreposição Eventualmente Cuidar os ambientes Que anda A criança Eu costumo dizer isso E isso não é do coronavírus Ela não tem benefício Nenhum De sair de casa Quando ela é muito pequena Então na verdade A criança precisa Ficar em casa A gente leva Para tomar um sol A gente leva No pediatra E acabou Não tem passeio A criança Ela não tem benefício De passear Assim De sair ver gente Isso não é agora Isso é sempre Isso é na vida Quando ela é tão pequena Assim Quando ela tem seis meses A gente tem que preservar Assim Como a gente faz Com os cachorros Pequeno Que a gente só leva A sair de casa Depois que tem as vacinas Com as crianças A gente tem que ter Basicamente os mesmos cuidados A gente tem que preservar Porque ela é muito pequena Ela está formando O sistema imunológico Mas basicamente é isso Cuidados dos pais Cuidado do pediatra Os pediatras Têm dado intervalos Entre as consultas Para dar uma boa arejada No consultório Uma boa higienizada Normalmente os pacientes De pericultura Que são esses pequenos Que tem um, dois, três meses Enfim, até um ano Os pediatras marcam Mais no início da manhã Para evitar qualquer contato Com criança Que pode ter sintoma respiratório Às vezes nem se pensa Em coronavírus Às vezes é uma asma exacerbada Que vem no consultório Mas daí já marca mais Para o final da tarde Para evitar esse contato Em relação à alimentação Das crianças aí Que às vezes é mais difícil A gente conseguir Colocar frutas Eu respeito as crianças Porque afinal de contas Elas são os meus pacientes Mas às vezes as crianças Elas têm um paladar próprio Convém a gente insistir um pouco Às vezes realmente A criança não gosta E a gente também não pode julgar Porque tem coisas Que nós mesmos adultos Não gostamos E eu sou do partido Que as crianças Têm que comer essas coisas Mas elas podem comer verduras Elas podem comer legumes Que isso também tem vitamina C Isso também tem as outras vitaminas Isso também vai ser Suplementado na alimentação A Leuzi fez uma pergunta Se o paciente Que já teve coronavírus Se ele fica imune Por algum tempo É assim Primeiro que é uma doença Essa pergunta A gente já Eu já vou responder Você pode cumprimentar Concordar ou discordar de mim Porque eu já discuti isso Numa outra live até E na verdade Primeiro que é uma doença nova Então saber se vai ficar imune Eternamente ou não É um pouco Difícil de responder Porque vírus Ele sempre só É um grande índice De mutação viral Então o vírus Ele é fácil de mudar De 1 para 2 De 3 para 4 Por isso que é COVID-19 Por que é 19? Porque vieram 18 tipos antes Tem o COVID-2 Então assim E assim vai Então assim como Temos outras variantes De vírus Vírus da herpes Herpes simples Herpes zoster Então tem diversos tipos De virose Então ter uma imunidade Definitiva É muito precoce Para a gente afirmar Na minha opinião Ter uma imunidade duradoura Sim Para aquele vírus Sim Agora se vier ao COVID-20 Já não sei dizer Se a gente vai ser imune Ou não O que se sabe É que quando você tem A testagem Para Já o IgG Que a gente fala Que já é a fase crônica Você já adquire Uma memória imune Para este tipo de vírus Então assim Que é o princípio Até das próprias vacinas Você sensibiliza O organismo Com vírus Mais atenuados Ou algum tipo De fragmento dele Para você desenvolver Imunidade Para daí então Você não ter mais Problemas com esse tipo De vírus Você vai ter uma defesa Inata do organismo Agora Ter uma imunidade Definitiva Do coronavírus Do 19 Talvez sim Mas eu não sei Se vai vir o 20 Então A sua opinião É a mesma Rita É Absolutamente Marcos O que a gente sabe Hoje em dia É que quem É IgG positivo Tem o plasma Mais desejado Do planeta As pessoas que querem O que a gente quer Agora Hoje em dia É um IgG positivo Mas nem todos Tem E é exatamente isso A gente não tem como É uma doença nova Como eu falei Há pouco A gente não tem como Saber como é que vai evoluir No corpo de alguém Por exemplo A pessoa teve Covid-19 Curou E agora Vem o Covid-20 A gente não sabe Como é que essa pessoa Vai reagir A gente não sabe Se ela vai reagir melhor Do que as que não tiveram Vai reagir pior Em relação a isso Também eu acho importante Falar Que eu já falei antes Que todo ano A gente faz a vacina Da gripe Todo ano a gente faz A vacina da H1N1 Mas cada vez É uma cepa diferente Então Basicamente Quando iniciar A vacina Do coronavírus Provavelmente Ela vai ser incluída De alguma forma Na vacinação Junto com a H1N1 Não sei se vai ser A mesma vacina Se vai ser outra Daí já Já foge Ao meu alcance Esse tipo De informação Mas É exatamente isso A gente não tem Como saber Se a pessoa Que já teve Como é que ela vai ter Como é que ela vai reagir Se pode reinfectar São dados muito novos Muita pesquisa Ainda muito artigo Bom e ruim Vai sair Todos os dias Saem vários E vários artigos Alguns bons Outros ruins Enfim A Viviane Vieira Favro Falou É bom se hidratar Suplementos Exercício físico Dormir bem Tudo isso ajuda Uma boa imunidade Sim Vou concordar com ela Eu acho que Até comento assim Nessa época Teve uma outra live Que a gente fez Com a psicóloga Com a Patrícia Onde a gente fala De isolamento social E a partir de como cuidar Dos filhos E tudo mais Uma coisa que eu sempre deixo Muito bagunçado É muito bagunçado Dorme-se mais tarde Acorda-se mais tarde Com isso também Dorme-se menos Dorme-se mal Come-se pipoca Come-se um monte de coisa Você se alimenta pior Então isso tudo influencia É só não Eu falo assim É só não virar Uma bagunça muito grande Tudo pode Desde que você Mantenha o ritmo Teve até uma mãe Que falou assim Olha eu Quando meu filho acorda Eu ponho o uniforme Da escola Para ele entender Que ele tem Esse compromisso Essa rotina E tenta fazer Alguma atividade educativa Naquele período Em casa também A gente vem mantendo O Pedro Que tem quatro anos A gente vem mantendo ele Numa rotinazinha De atividades Sem deixar ele abusar Dos horários E tudo mais Sem passar do horário De almoço Sem passar do horário De janto Colocando ele Para brincar Eu moro numa casa Então eu consigo Colocar ele no quintal Para tomar sol Eu acho que eu falo Tomar sol é para todo mundo Não é só para criança E dormir Também é muito importante Eu estava falando A questão é Um Para criança E para adultos Se cansar um pouco Então fazer uma atividade física Que seja leve Qualquer uma delas Porque é importante Tomar sol E dormir bem Dormir normal Senão você vai Atrapalhar o ciclo Do cortisol Melatonina Vira uma bagunça E comer bem E obviamente Essa bagunça Do sono e vigília Vai sim afetar A imunidade Quantas pessoas Dormindo mal Não desenvolvem acne Não desenvolvem Queda de cabelo Então assim Isso interfere na imunidade De uma maneira Em geral A criança não é diferente Então assim Lembra que Se ela ficar paradinha Durante o dia inteiro Ela vai dar trabalho Para dormir Então tem que Pôr ela para cansar Tem que fazer uma atividade Com ela Acho importante também Marcos A gente dá uma aliviada Na barra das mães Que muitas delas Estão de home office De babysitter De professora De tudo Absolutamente tudo As mães e os pais Então não é incomum A gente ver Às vezes Reportagens Aqui no Rio Grande do Sul Esses dias Teve um jornalista Que estava Fazendo uma live Com o governador E entrou a filha Junto Então claro Essas coisas vão acontecer A gente está Num momento Completamente atípico O Pedro já participou De live aqui também Ele gosta Do bacana Isso vai acontecer Então assim O que eu quero dizer É o seguinte As pessoas Elas também Precisam pegar mais leve Com elas mesmas Não se cobrar tanto Claro que é o ideal Que a gente tenha Uma alimentação saudável Que a gente tenha Um sono adequado Que a gente tenha Tudo bem balanceado E equilibrado Mas vamos Vamos aliviar um pouco Se a gente não consegue Fazer o exercício Da escola Hoje pode tentar Fazer amanhã Fazer atividade Mais tarde Claro Eu acho Para mim De tudo isso Fundamental É a alimentação É o sono É a atividade Claro Mas isso seria O mundo perfeito Vamos brinco Esses dias eu li Em algum lugar No Instagram Que era que De tudo isso Que está acontecendo Com a gente hoje Que é um momento Completamente atípico Na vida de todo mundo Na minha Muito atípico Na tua Imagino que sim A gente tem mais ou menos A mesma idade A gente regula Isso faz muitos anos Que não acontece Eu diria talvez 100 anos De tudo isso Que está acontecendo E de toda essa Crise econômica Política Enfim Da saúde O que as crianças Vão lembrar Quando elas crescerem É da época Que elas podiam Ficar com os pais Em casa Então a gente pode Aproveitar Para fazer uma boa Memória afetiva Com essas crianças Eu tenho uma professora De Pilates Que ela Sempre faz atividades Com as filhas Claro Ela mora Num apartamento Que é térreo Então consegue Envolver bem As crianças Nisso Então Eles vão lembrar disso Eles vão lembrar Que o pai Estava trabalhando em casa Que a mãe Estava trabalhando em casa Que eles almoçavam juntos Que podia fazer atividade Isso vai criar Uma memória Muito boa Na criança Quantos pais Que não conseguem Conviver com os filhos Muitas vezes Em função do trabalho Enfim Muitas coisas Muito atarefadas E aí hoje Estão conseguindo Conviver mais Com os filhos Que esse coronavírus Nos deixa Essa bondade Também Essa bondade Não Esse sentimento Bom Da gente conseguir Realmente Ficar mais Com as crianças Dar mais Para as pessoas Do que Do que As coisas Estamos ganhando Vários coraçõezinhos Na nossa live O pessoal Está mandando Vários coraçõezinhos É A das mães Elas gostaram Eu Eu acho que Com certeza A gente não vai Passar pelo coronavírus Sem uma marca Sim No caso De casa A gente que é médico Tem rotina corrida Assim como várias Outras profissões Eu tento Eu sempre tentei E tento ser um pai presente Bem presente Então O Pedro Ele sempre gosta De fazer as coisas Junto comigo também Assim como faz com a mãe Mas a gente faz muita coisa junto E agora que a gente está Com um pouco mais de tempo Eu tento entreter De diversas maneiras Uma coisa que eu Sempre oriento As pessoas Quando perguntam E a gente acaba trocando Porque Mesmo sendo um dermatologista No consultório As mães Vão para se tratar A gente acaba falando de filho Fala de filho Fala de empregada Fala de tudo E no tocante A filhos Eu sempre falo Olha Eu tento Então tente sempre estimular Diversos sentidos Falando de criança menor Então assim Eu tenho 4 anos Então Poxa Então Não deixe ele na TV Não deixe ele no iPad Não deixe ele no videogame Ele pode Mas de uma maneira controlada Mas tenta Enquanto estiver com ele Fazer assim Pega o Pedro Pega o papel Pega a cor Mistura uma cor com a outra Mostra que é uma cor primária Que é uma segunda Ele vai descobrir Que quando ele mistura Um com o outro Dá uma terceira cor Aprender Pega uma revista Dá uma tesourinha Com cuidado Vai ensinando a recortar Até para desenvolver Uma habilidade Colar Coordenação Pegar um papel Montar Então depois que recortou Pega uma cartolina Um papel Monta esse cenário O Pedro adora carro Então vamos montar um cenário Pista de corrida Alguma coisa assim E também Até na parte da cozinha mesmo Minha esposa Sempre pega Vai fazer cupcake Ele adora Já tem o chapéuzinho dele Lá de confeiteiro O aventalzinho Então envolve ele Até hoje Eu vou fazer Vou fritar um ovo Ele pode ajudar Vou fazer o café Na maquininha de cápsula Ele pode fazer para você Então ele quer colocar cápsula Então eu tento sempre envolver Para que ele conheça as coisas Ao máximo possível E eu acho que Nesse momento Uma das coisas Inclusive Que a pai e a mãe Podem aproveitar É para Voltando até para a questão Da alimentação É incentivar Ou fazer com que ele Experimente os alimentos Que até então Ele falava que não gostava De uma maneira diferente Um preparo diferente Será cru Faz cozido Se é cozido Tenta fazer Nem que seja empanado Faz uma airfryer Da vida Sem fritura Faz ele assado Muda o tipo de preparo O tipo de apresentação Do prato visual Que ajuda muito Não gosta de pimentão Então faz um negocinho Coloridinho Não gosta de brócolis Faz como o chapéuzinho O cabelo do bonequinho Do arroz É o lúdico Aproveita Aproveita que a gente está Com tempo para fazer isso E isso acaba Isso acaba ajudando Bastante as crianças A Ângela falou aqui Da questão Que os filhos delas São muito alérgicos Então nesse momento A gente até já De alguma forma Respondeu Para cuidar um pouquinho Dessa alergia Eu me preocupo muito Com a proximidade Do tempo frio Que está por vir Eu acho que não vai chegar lá No ápice do inverno Com ainda Todo esse pico De coronavírus Mas Eu sempre lembro Cuida do ambiente De casa Acordou Abre a janela Ventila Deixa entrar sol Se é uma criança Que tem muito problema De rinite Tenta pegar o colchão Coloca no sol Hoje em dia Fala assim muito Do lisoforme Então até fala Quer fazer Pega um borrifador Borrifa lá Com o lisoforme E põe Para tomar sol Algum outro cuidado Pode ser feito em casa Para isso Rita Basicamente isso Né Marcos A gente O ideal É que todas as pessoas Morassem bem Vivessem bem Isso seria uma utopia A gente sabe Que as pessoas No nosso país Elas têm uma desigualdade Social muito grande Né Então as pessoas Muitas vezes Não conseguem fazer O isolamento De uma forma adequada Porque claro Moram numa casa Que tem que dividir Com muita gente Com poucos cômodos Né Isso acontece Né Que bom Que bom Se todos os pais Conseguissem fazer Tudo isso De fazer atividades Né Com os filhos De colocar Para cortar De colocar Para brincar De tirar o tempo Do iPad Enfim Acho que tudo isso Tem que ser feito De forma personalizada Né Provavelmente Aqui quem está Nos assistindo Tem uma condição Social legal Né Consegue Fazer todas Essas coisas Né Mas a gente Tem que lembrar Que nem todo mundo Consegue fazer isso Né Mas Na medida do possível Sim Né Entreter as crianças Né Tem alguns filmes Que Que falam De momentos Muito delicados Né Da vida das pessoas Por exemplo Agora eu estava me lembrando Daquele A Vida é Bela Né Que Que o cara está lá No meio Do fuzoe Lá Né Do campo de concentração E ele faz Uma coisa lúdica Com a criança Né E claro Uma situação extrema É uma situação horrível Né E ele faz tudo aquilo Ser uma fantasia Para a criança Né Então a gente tem que brincar Realmente com a criatividade Nesse momento Né Assim como tu dissesse Que tenta envolver o Pedro Né Na cozinha No cupcake No recorte Enfim Mas é basicamente isso E sim Sol na medida do possível Se tem um pátio Se tem um Um telhado Que bate sol Joga o colchão lá Né Para dar uma boa pegada Do sol Durante o dia Mantenha a higiene Né Dos lançóis Das toalhas Das roupas Da criança Tudo isso É muito bom Né Tira o pijama Bota a roupa Faz ele entender Que tem um ciclo Né De dia e noite Enfim Acho que Basicamente É A Suzana lembrando A Suzana não A Suzana lembrou a gente Né Respondendo a pergunta anterior Sobre quem já teve O coronavírus Se ele fica com a imunidade Perene Aí Ou Para sempre Lembrando bem Né Que quem já teve O coronavírus Ele é transmissor Para os que não tiveram Então se alguém em casa Tem alguém que Teve o coronavírus Tem que tomar muito cuidado Procure as orientações médicas Para que os outros Não se contaminem Hoje a gente fala Bastante dos idosos Embora a gente já Vem até percebendo No Brasil Que não é tão assim Só também o idoso Muitos pacientes jovens Também Vêm tendo óbvios Né Então Sempre tomar cuidado E proteger mais Os idosos Né Só porque A gente está falando Bastante de crianças O público Mais adolescente Eu falo Eu tenho falado Para os pais E aí assim A gente tem colegas Que tem filhos Mais adolescentes Eu tenho falado Assim Olha O adolescente Ele é já um pouco Mais difícil Porque ele tem Já a turminha dele Está lá no Instagram Está lá Nos aplicativos De relacionamento Entre eles Mas assim Uma coisa que eu acho Bacana Aproveitando o gancho Da Suzana Também que falou De ler Eles adoram ler Eu acho que assim Então pega o filho Põe para assistir um filme Depois dá uma discutida No filme Pode ser filme De qualquer tipo De natureza Algo que todos gostem Quem gosta de Star Wars Vai discutir A trilogia Do Star Wars Quem gosta de filme Mais denso Um filme romântico Eu só não faria Para ficar Discutindo muito Jornal Porque o jornal Está tenso Está ruim Está ruim Não fica discutindo Muito jornal Vai assistir um filme Treta familiar Vai gerar política Melhor não Melhor não Então vai discutir Um filme que assista Algo que traga Algum tipo de conteúdo Seja ele qual for Criança Sempre fala Que o despertar Do imaginário É sempre interessante Então por incrível Que pareça O Pedro adora O programa Que é aquele Largados e pelados Eu assisto com ele Ele adora Aquele negócio Que fica o casal Lá na selva Sobrevivendo Fazendo fogo Aí ontem Estava frio Em casa Acendi uma lareira Com ele Aí ele disse Dei Vamos fazer cabaninha Aí já vai Tudo o imaginário Criativo dele Eu vou ali pegar Vou ali pegar uma comida Depois eu vou fazer Então esse tipo De cenário Tipo qualquer tipo De brincadeira Que desperte Pega um desenho Que ele goste Que nem Ah dos Jetson Estava discutindo Os Jetson Como é que é Hoje Como é que seria Um desenho Bacana Qualquer desenho Eu acho que Dá pra entreter Qualquer criança Ou qualquer adolescente Desde que você perceba O que ele gosta E se aprofunde naquilo Tenta entender Discutir algo Que ele goste Senão ele também Fica achando Que eles tem que discutir O que a gente gosta Tenta conhecer um pouco mais O seu filho Entrar um pouquinho No mundo dele Tem pai Que nem sabe O que o filho assiste O que o filho gosta de assistir O que o filho gosta de ler O que o filho gosta de ouvir Pega uma música Vê que música Que ele está assistindo Agora está tendo Várias lives De cantores Mas aí aproveita Para discutir um pouco O tipo de música Também sei lá É Exatamente Envolver toda a família Nisso aí Na medida do possível Claro que às vezes Os adolescentes Eles impõem uma barreira Mas esse é o momento Da gente tentar Se aproximar também Não precisa ir Com muita sede Ao pote Vai ir comendo Pelas beiradas Como a gente costuma dizer Para conseguir Abraçar esse adolescente Mas imagina Que para nós Que somos adultos Que já temos A nossa vida Que já temos A nossa carreira É um momento Muito difícil Imagina para o adolescente Que é aquele turbilhão De emoções Turbilhão de hormônios Todo E entender Que ele tem que ficar Em casa É extremamente difícil É muito 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 difícil Eu Atendo Em pronto-atendimento Como eu já falei E algumas coisas Que eu tenho atendido Em pronto-atendimento São coisas Assim Que a gente Atende Mas Agora está mais curioso Porque é coisa De crianças Que têm ficado Em casa Então por exemplo Eu atendo Às vezes Dedo no olho A criança Ficou fazer Uma volta inteira Na rede E daí acabou Caindo Então claro Que as pessoas Estão realmente Confinadas E é desagradável Para todo mundo Hoje também Eu vi em algum lugar Que eles falaram A gente está sofrendo Um Big Brother Mas ninguém está ganhando Com isso E é realmente isso Convém a gente Tentar dar um jeito E resolver Da melhor forma A gente sabe Que nem sempre é adequado Que nem sempre a gente consegue Mas enfim Vamos tentando Vamos dando um jeitinho Deixa eu te fazer uma pergunta Porque foi uma pergunta Que me fizeram Antes de começar a live A gente estava falando Em outra live Sobre a questão Do tomar sol É na pediatria Antigamente falavam Ah o sol é bom Sol até 10 horas E depois Às 4 horas da tarde Aí parece Meu pai é pediatra Não cheguei a entrar Nessa tarde Mas parece que até mudou Não Agora o bom Sol do meio dia Por 15 minutos Existe ainda Essa questão Como é que é Orienta um pouquinho Essa questão Do tomar sol Para as mães Que estão sentindo Porque ela é importante Em relação A própria imunidade E ainda Como dermatologista Eu falo É bom Inclusive Para prevenir As dermatites Desde a dermatite De fralda Até as dermatites De atopia Como você disse E tudo mais Como é que está Essa questão Do tomar sol Qual é a recomendação De tempo E horário Do dia Bom Marcos A gente tem que cuidar Esse sol Deixar um pouquinho no sol Deixar um pouquinho no sol Mas sempre cuidar muito Com a idade Uma criança de 4 anos É diferente De uma criança De 4 meses Então Isso a gente tem que ficar Muito atento Outra coisa Tem que cuidar Com a hidratação Da criança Se está no sol Bota mais água Vê como é que está Esse sol Se está desagradável Para ti Está desagradável Para a criança Também A gente tem Muitas regiões No nosso país Às vezes está frio Aqui em Porto Alegre Agora choveu Está frio Então Hoje Pouco fez sol A gente não consegue sol Todos os dias Então na medida Do possível Bota um pouquinho As crianças muito pequenas A gente pede Para botar Por exemplo Bate sol na cama da mãe Bota a criança peladinha Ali Pega um solzinho Uns 10 minutinhos E deu Mas é importante Não ter a barreira do vidro A janela tem que estar aberta O sol tem que estar entrando Tem que estar Em contato com a criança Claro que com o frio A gente vai ter que cuidar mais Com isso Não vai deixar a criança Passando frio Ali tomando sol Mas isso aí São coisas que a gente Vai dosando Equilibrando Lembrando que Para tomar sol Tem que estar a cara exposta Do corpo Não adianta Estar de roupa De manga comprida No sol Exatamente Não adianta Só colocar o couro cabeludo Tem que botar Tem que botar as pernas Tem que botar os braços A barriga Especialmente Quando se conseguir Colocar a barriga Para tomar um solzinho Algumas coisas Que eu queria falar Marcos Antes que a gente Vá finalizando Acho que ainda falta um tempo Mas que eu acho importante A gente tem 10 minutos Tá Então Quero lembrar Algumas coisinhas Assim Que são dúvidas Que eventualmente As mães aparecem Com pronto atendimento Eu ia te fazer uma pergunta Que era 3 itens que não se deve fazer E 3 que se deve Então já vou até tirar Essa pergunta E deixo para você Falar o que você Tinha elencado Para o pessoal Então assim Basicamente As mães Vêm no pronto atendimento Às vezes a criança Tem um quadro De virose Que é 90% das vezes Que a criança Vem consultar na emergência É um quadro de virose Seja respiratória Seja gastrointestinal Enfim Hoje em dia A gente sabe Que o coronavírus Ele tem várias Apresentações Ele pode dar febre Ele pode dar tosse Ele pode dar dor de garganta Ele pode dar diarreia Ele pode dar vômito Ele é uma virose Que faz todo o trabalho Né Inclusive Está se falando Sobre encefalite Né Que o vírus Poderia cometer A parte do sistema nervoso central Enfim Então A gente não tem Assim Especificamente Alguma coisa Para fazer Com o coronavírus Né A gente tem que fazer Coisas Com os vírus Respiratórios Com os vírus Que acometem O trato gastrointestinal Né Que pegam a barriga E basicamente O que a gente tem que fazer Nesses vírus É um trabalho De suporte Com a criança Então por exemplo Ah Está com o nariz Desentupido Tem que lavar o nariz Com soro Tem que manter A regularidade De hora em hora Quando a criança Está acordada De lavar o nariz Com sorinho Tem que manter Ela hidratada Se está com diarreia Aumenta o aporte Hídrico Aumenta a água Né Faz com que a criança Perdão Com que ela Sempre tenha O tratamento Suporte Que a gente faz Para qualquer virose E a gente vai fazer Né Com o coronavírus Uma coisa importante É que a gente Não consegue Muitas vezes Testar a criança Que vem para o pronto Atendimento Para ver se ela está Com o coronavírus Né E muitas vezes Essa testagem Nem vai pegar Né O coronavírus Às vezes a gente faz Com aquele suave Que é aquele cotonete Grande Que bota lá Lá atrás Né Coloca lá atrás Para coletar Na criança Muitas vezes A gente não Não consegue Fazer isso Então não consegue Fazer uma testagem Correta Tá Mais importante Claro que é importante A gente saber Se a criança Está com corona Ou não está com corona Mas mais importante É a gente manter Esse tratamento Suporte para ela Né Se está com febre Vai medicar Mais de três dias De febre Tem que consultar Na emergência Né Ou com o seu pediatra Em algum lugar Que possa se verificar Se é só isso Né Ou se tem Alguma outra coisa O pediatra Vai avaliar Vai ver a necessidade Né Outra coisa Que a gente já falou Mas que eu acho importante A gente ir finalizando Com isso Que as crianças Elas não têm feito Forma grave Da doença Do coronavírus Mas existem outras viroses Então as crianças Continuam fazendo Formas graves De outras doenças Né Isso não vai parar Né Porque Até porque Agora que a gente Vem o inverno Aumenta as doenças Respiratórias Não necessariamente Não necessariamente O coronavírus Né Em si Mas vírus Em céu respiratório Adonovírus Enfim Influenza Como eu já falei Ah Os sinais de alarme Que eu queria falar Legal Isso é uma boa O que a mãe Vai ficar atenta Nas criancinhas Isso Exatamente Os sinais de alarme Na criança De uma forma respiratória De febre é isso São mais de três dias De febre Uma febre que é muito alta Uma febre que não cessa Uma febre que Enfim Né Além da febre Se a criança Fica muito sonolenta Se ela não consegue acordar Se ela tem Se o pai vê Que a mãe Que ela não tá No normal dela Né Tá muito abatida Tá muito prostrada Eventualmente Isso também pode São quatro sinais Tá Que a gente orienta os pais A criança Muitas vezes Quando ela é pequena Ela faz esforço respiratório Ela bate aqui A asinha do nariz Tá Então ele Ele faz um esforço Pra abrir o nariz E pra fechar Assim Tentando puxar mais ar Tá Esse é um dos sinais Quando afunda A fúrcula aqui Que é esse espacinho Que a gente tem Deixa eu baixar aqui Um pouco Que é esse espacinho Que a gente tem aqui Muitas vezes As crianças fazem Uma disfunção respiratória Com isso Né Afunda aqui Afunda nas costelinhas Embaixo A gente consegue ver O abdômen entrando Assim A barriguinha entrando E consegue ver isso De forma Mais evidente Né Os pais de crianças Asmáticas Eles já conhecem Isso Né Mas às vezes De criança pequena Não Então a gente Tem que ficar Atento a isso Às vezes Quando o pai E a mãe Percebem isso Dá uma boa Higienizada No nariz Com aquele soro Com a seringa Que os pais Não gostam Mas que os pediatras Adoram Né Aquela boa Higienizada Que tira toda Aquela secreção Isso melhora A disfunção Respiratória Das crianças Né E isso é importante Que seja mantido Seja mantido Pode Marcos Mas assim Eu vou te dizer Que aquilo Que antes disso Que é uma forma Muito mais simples E barata De fazer É uma seringa Né Com o soro E tu dá um jato No nariz da criança Né Faz bilateral Faz em cada narino Às vezes vem pra fora Às vezes eles engolem Às vezes sai a secreção Do lado Isso varia bastante Mas mais do que o aspirador É importante a gente fazer Aquela boa higiene nasal Né Então basicamente De sinais de alarme Da parte respiratória Mais de três São sinais relacionados Ao esforço respiratório Né Olha quem chegou aqui Oi Pedro O Pedrão aqui Fala um oi pro pessoal Pedro Querido Mais o esforço respiratório Né Os sintomas do esforço respiratório Né E também Assim No inverno Ele é mais Vai lá Vai lá Quase me derrubou Que é a questão Da cianose Que a gente fala Né A cianose De ponta de dedo Né Que é ficar com o ponto De dedo roxinha E tudo mais Embora Isso na época do frio Agora é mais difícil Ou em dias mais frios É mais difícil De você tirar Entre frio Né Ou parte de Má oxigenação A questão toda Do esforço respiratório É porque Corresponde ao vírus De acometimento respiratório Né É Nas crianças Essa parte da cianose Já seria um quadro Mais grave E pra chegar na cianose Passaria pelos outros Né É Exatamente Assim Também cuidar Se a criança Tá aquecida Né Muitas vezes Os pais Vêm Num pronto atendimento Ah Meu filho Tá com febre Daí quando faz febre Ele fica com as pontas Dos dedos E dos pés gelados Tudo normal Tá gente Por quê? Porque quando a criança Faz febre Ela O nosso corpo Ele é inteligente O bastante Pra privilegiar Os nossos órgãos Nobres Chamados Né Então cérebro Rinhos Mantenha essa perfusão Durante a febre Né E obviamente As mãos E os pés Ficam mais geladinhos Mas passando a febre Deve tudo voltar ao normal Alteração de cor Quando tiver Isso tem que ficar muito atento Daí já é um sinal De gravidade importante Né Se não tiver Evigência de febre Obviamente Primeiro baixar a febre Né Melhorar tudo isso Pra poder Realmente fazer Uma avaliação adequada Né Posso te botar Numa fogueira Aqui Faltando três minutos Pra gente acabar Vamos lá Essa história Da vovó Da mamãe Que coloca muita roupa Na criança Vale aquela regra Igual o adulto Mais uma peça Exatamente Exatamente A gente veste a criança Como a gente vestiria a gente Mais uma peça Né Então se a gente tá De manga curta É uma manguinha comprida Né Muitas vezes as crianças Chegam com febre Assim Bebê pequeno principalmente Né Que não consegue demonstrar Aquele desconforto E aí a gente faz Um alívio de roupa só Não precisa nem medicar E já melhorou a febre Né Então cuidar também Porque às vezes Causa um desconforto térmico Né Na criança Claro né Todo mundo quer a criança Quentinha e mordinha Né Isso aí é o princípio básico Da avó Né Mas a gente tem que Tem que cuidar com isso Legal Bom A gente tá caminhando Pros últimos dois minutos Eu já vou deixar aqui O agradecimento Pro pessoal Vou Reforçar aqui Essa live Ela vai ficar por 24 horas No perfil do History Né Pra quem não conseguiu ver Pra quem quiser Indicar pra alguém Que perdeu Não conseguiu assistir Pode encaminhar Vai tá lá no History E depois vai tá também No canal do YouTube E o link vai ser enviado Pra doutora Rita Pra também Pra Maria Rita Também poder divulgar Nas mídias dela Qualquer dúvida Pode mandar direct Pra mim Acredito que a Rita Também esteja à disposição Vou pedir pra você Vou pedir pra você digitar Já aí Rita Seu perfil Que o pessoal Possa enviar as dúvidas Digita aí pro pessoal As dúvidas Pra onde eles podem Encaminhar as dúvidas E eu vou digitar A minha aqui Pra quem não for Meu seguidor Que pode se inscrever Lá no Instagram Nos meus canais de mídia Como o YouTube Tem bastante vídeo legal Todas as lives Estão ficando salvas Lá no YouTube também Agradeço os elogios Da Tanize Da Leuzi Que falou que Meu filho é bem bonito Obrigado A todos os que participaram E lembrando que Amanhã a gente tem A live pra gestante Cuidados da pele Na gestante Quinta-feira Um compêndio Amplo aí De cuidados Pra pele Para as mulheres E na sexta-feira A importância da autoestima Na beleza Da mulher Tá ok? Rita Eu vou te deixar Tá faltando um minuto Pra você se despedir Dar algum alerta Final pro pessoal E eu já vou deixar Meu beijo Meu agradecimento A você E nessa participação Dessa live Um minutinho Pra você Valeu Marcos Muito obrigada Pelo convite Muito legal A gente poder ter Esse papo aí Esclarecer Algumas dúvidas Claro que muitas dúvidas Ainda vão surgir Mas a gente vai estar Disponível Eu no meu canal Tu no teu canal Eventualmente A gente pode fazer Uma outra live Se surgirem Muitas dúvidas Que gerem Algum pacote novo Certo? Legal Ó, tem uma avó Que falou que é avó Mas foi muito útil A informação pública Ela é útil pra todos Né? Então Atenção aí aos pontos Que a doutora Rita Citou pra gente Rita Desejo a você Tudo de bom Espero que a gente Se encontre de novo Em Lisboa Né? Não demore muito Porque Pra gente acabar Nosso mestrado E que se tudo melhore Logo mais Tá bom? Tá bom Valeu Marcos Boa noite Tchau, tchau Obrigado pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau